Hum... Interessante, que tal a gente colocar os 4 stealth, por que aqui deve ter cara pra carai mano. A melhor arminha é essa aqui. Essa é a melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui. Ok. Eu estou aqui. Ok. Pronto. 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 Já vem aqui. Na verdade, já vem aqui. Esse cara vem pra cá. Tá? Aff, cara, que merda. Não, reclame. Tô com a mão. Não, reclame. Vamos lá. Affirmativo. Affirmativo. Ok. Eu estou aqui. Ok. Affirmativo. Eu estou aqui. Pronto. o cara aqui vai vindo esse que tem mais ou menos um doido aqui né então eu jogo aqui aí um cara vem pra cá esse cara vem pra cá que eu aposto que deve ter um cara aqui mano i'm on o e atira caralho e Fica em baixo, fica em baixo. Não precisa de um jogador e montar um jogador. Um jogador acertado. Sexta em baixo! Um jogador acertado. Um jogador acertado. Um jogador acertado. Um jogador acertado. Vai tá aqui, ó Pra esses caras Bem... Vou tentar... Tá aqui na frente Só pra adiantar, né E aqui ver o que que tem lá dentro O cara saiu e levou só uma, tô meio desgançado Então já Dá uns passinhos na frente Com esse cara, pra ele não virar Próxima vítima E botar uma granada Aqui de efeito Toma Agora, mata todo mundo Menino entrada Isso garoto Vamo lá Deixar aqueles dois ali Paradinho né, por enquanto Já tem um cara aqui Acho que só Dar um bridge na porta Deve... Valeu Não? Aqui Ó, tem um cara Tá porra Esse cara vai vim por onde? Ah não, ele tá ali no banheiro Olha bem Vem aqui Toma, maldito Uh, cara, entrei na hora mano Na porta Ó, o cara abriu a porta, viu Aqui Fica Aqui Fica 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 Vixi mano, eu não quero dar as costas Vixe, agora a situação ficou tensa, vem, 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 uff, não quero dar as costas, cara, porra cara, u, retira, isso garoto, pronto, vem aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Eu vou lá, vocêf job, tcha vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá vai, deixa ver, vamo lá, vamo lá, 127s é quem quero salir aqui, vamo lá, vamo lá morre, vamo lá, vamo lá, vamo lá vamo lá, Minha irmã, esses caras são muito ninja, volta logo aqui Guarda a porta Não, guarda a porta daqui E esse cara aqui, apesar de estar sozinho Se tiver, tem um cara por aqui Por aquelas coisas, os pneus Se liga onde é que é Os pneus Se tiver, deve estar por ali Então vamos tentar A jogada lá Estou dizendo que tem um cara lá? Ah, meu irmão, desvacilo, mancho Estou na hora Tentar abrir aqui, normal Não, ninguém Tentar abrir aqui pro lado Ok Porra, não Só tem um aqui E aqui, o que é que tem? Tem um aqui e um aqui, né? Desculpa Nossa, tá tenso, mano Tenso, tenso, tenso Esse cara aqui, só dá pra fazer bridge com ele, cara Ok Não Então vamos trocar Afirmativo Porque esse cara aqui tem granadas Contra o outro não tem Bem, tem que colocar no meio aqui então Esperar o cara ali chegar cabriche ou granada vez a questão cabriche porque o cara tá bem aqui eu aposto que ele vai ele vai atirar em mim isso eu vou colocar aqui e aqui colocar bridge não agora não né calma não velho arma ai ajuda as bombas nas portas e aí eu vou colocar os dois aqui e aí eu vou pra cá e cara se desligue o que quiser Vai, 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 vai. Dá certo, tem que dar certo, mano. Ainda bem, cara. Vai, mata o cara aqui o último. Isso, garoto. Diabo, não morreu? Acabou ainda, não? Deve estar um cara aqui, mano. Ok. Nossa, mano, mas aí foi tipo o antiterrorista mesmo, mano. Todo mundo entrou ao mesmo tempo, cacete, mano. Na sua marca. Parece claro. Na sua marca. Fechei. Falei. Bem-vindo. Eu estou na sua marca. Na sua marca. Ok. Vou dialhar a sua marca. Na sua marca. Não, sai. Vá cá. Eu estou na sua marca. Ok. Afirmativo. Eu estou na sua marca. Ok. Vamos aqui, ó. Vixe aí. Falei. Bom trabalho. Estamos aqui. Eu acho que a primeira parte é isso aí A primeira ou a segunda, eu não sei É isso aí pessoal, tomara que vocês tenham gostado Dez níveis, né Dez levels, depois eu faço mais e tal E, pois é, como sempre Então, boa tarde, uma boa noite E, lógico, um bom dia Fui! Agora eu vou jogar mais Pra fazer outro vídeo, então, pois é Fui! Go!